No vídeo de hoje, nós vamos passar a noite na casa assombrada da minha avó. Mas se ela nos ver, o vídeo acaba. A gente já tá aqui fora do prédio, que é uma área que a gente vai conseguir acessar a casa da minha avó. E vocês não devem estar entendendo nada, porque a gente tá aqui e a gente não tá entrando lá com a chave reserva. Tu escutou isso também? Como a gente ia dizendo, depois do último vídeo que a gente postou investigando a avó do Matheus, ela simplesmente trocou todas as fechaduras da casa. E agora a gente vai entrar pela janela. Bom, eu já tô sentindo uma certa dificuldade aqui, porque olha só, tem esse varal, amor. Acho que a gente não vai conseguir entrar pela janela, mano. A gente vai ter que pensar no plano B. Tendo uma noção da minha altura, do meu peso e da largura da janela, eu acho que se a gente pegar aquela escada de madeira, a gente consegue pular. Vai lá pegar, vai, vai, vai. Me ajuda aqui, amor. Posiciona bem ali, hein. Tá certo isso aqui? Eu acho que eu botei ao contrário, mas eu acho que assim a gente consegue. Vai lá, vai você primeiro. Calma, primeiro a gente abre a janela, hein. Tinha essa bicicleta daí, cara? Calma aí, calma aí. Boa, amor, boa. Ai, caraca, chutou a câmera. Boa? Boa? Não consegui, vem cá. Vem aqui, porra. Você consegue, vem? Não faz barulho, não faz barulho. Me ajuda aqui. Levanta esse negócio. Tá bom. Ah, doeu muito. Nossa, caramba. O que é isso agora? Meu Deus, meu Deus. Acho que foi minha bacia. Calma, pelo amor de Deus. Você tem que levantar, vem. Vamos, vamos, vamos. Você tem muito barulho. Vamos lá. O importante é que nós estamos dentro. E minha avó aparentemente está dormindo. Esse aqui, com certeza, vai ser o passando a noite mais fácil da nossa vida, porque a sua avó está dormindo. É só a gente arrumar aqui agora o sofá-cama e... Arruma o sofá-cama você, vai? Amor, mas você está falando isso aí, mas acho que você está esquecendo de tudo que aconteceu das vezes que a gente veio aqui na casa da minha avó, né? Cadê as minhas bonecas? Entraram aqui para apanhar minhas bonecas, cara? Olha só, o meu prematurozinho que eu amo de paixão. O meu menino, cadê ele? Eu não tenho mais medo de nada. Nada me abacou, o pessoal estava comentando que não é para ter medo, coração, não sei o quê. Não tenho, não tenho medo, porque ele me protege e não dorme. Vamos embora. Vamos dormir, vem. Bora, meu filho, ajuda. Acho que eu quebrei. Você quebrou? Acho que eu quebrei. Agora já era, vai, continua o que você está fazendo. Corra aqui, me ajuda também. Vai. Se esconde, se esconde embaixo, se esconde embaixo, rápido. Vai, 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 se esconde. E agora o que a gente vai fazer? Eu não sei, a gente vai ficar aqui embaixo. A gente passa a noite embaixo do sofá. Claro que não, cara, aqui é muito ruim. Com certeza tem rato e barata. Então vamos sair daqui, vem. Ah, shh, shh, shh. O telefone está tocando. Eu já assisti aquele filme, O Telefone Preto. Olha só, vai juntar. Ela está falando com alguém. Tá, mas o telefone da minha avó nem é preto. É vermelho. Eu acho que a barra está ligando. Ela está falando com quem? Eu não sei, ela estava dormindo. Eu acho que foi a imaginação da nossa cabeça. É, eu falei que eu não estava com medo mais, mas eu mudei de ideia. Vamos subir. Bora subir, está mó calor aqui. Dormi no chão, rato. Vamos embora. Bora subir. Não, amor, a gente não pode desistir agora. A gente acabou de entrar, a gente já fez a nossa cama. A gente precisa passar a noite aqui, olha só. É até confortável aqui, está vendo? É, mas está um pouco calor e eu estou com fome. Vai lá pegar alguma coisa para comer. Eu fico aqui de vigia, vai lá. Amor, eu acho que a gente tem que ir junto, porque a gente entrou nessa junto e a gente tem que sair junto. Inclusive, o Murito, ele se livrou, né? Porque a gente chamou ele para vir com a gente e ele não quis. Falando, ah, que nem, que nem, que nem, que nem, que nem. Deu desculpa. Mas como que eu vou na cozinha se eu estou morrendo de medo da sua avó? Vai que a gente sair ali e ela está com aquelas bonecas estranhas de novo. Eu não vou. Só se tiver alguma coisa muito gostosa para comer. Será que tem doce? Sei lá, mas a gente tem que ir lá ver. Vamos embora, vem. Vem, 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 vem. Reage, reage. Vem. Shhh, ela está dormindo. Tá, a gente está na cozinha. Agora a gente tem que procurar coisa para comer. Vamos ver aqui, ó. Pipoca. Para de fazer barulho. Shhh, tá bom, calma. Procura você que eu acho que eu estou, eu acho que eu não estou tendo muito jeito para isso. Tem doce. Tem doce. Mas já não tem leite. Tem aqui. É, leite tem aqui, ó. Leite tem aqui. Shhh. Olha só. Tem milho, tem tapioca, tem sal. Tem milho cozido. Eu vou fazer no micro-ondas. Mas, amor, as comidas que tem aqui é tudo comida que tem que fazer, cara. Vai fazer barulho. Eu estou achando muito estranho, porque parece que tudo na casa da minha avó faz barulho. Do lado do marido, geladeira liga. Parece que tudo anuncia que a gente está aqui. Do lado, um telefone toca. E ela não atendeu o telefone, tá? Porque esse telefone foi só da nossa cabeça, eu acho. Porque, mano, estranho. E se eles não tiverem ouvido o telefone tocar? E se é só a gente ouvir o telefone tocar? Se tudo isso está acontecendo aqui dentro da casa e quem está vendo o vídeo não pode ver. Comenta. Comenta aí se você escutou o telefone. Porque não é possível que isso só pode ser coisa da nossa cabeça. Gente, pelo amor de Deus, comenta se vocês estão vendo alguma coisa que a gente não está vendo. Porque, às vezes, as pessoas veem coisas diferentes. Às vezes, cada um veem alguma coisa, entendeu? É verdade. A gente está sempre vendo os comentários. Então, comenta aí. Tá, mas, por favor, tem que pegar alguma coisa. Porque a gente vai ficar com fome. Às vezes tem biscoito, sei lá, um traquinas. Cara, aqui em cima, eu costumo até. Eu acho que esse macarrão... Segure aqui, tá? Meu Deus! Meu Deus! Se escute! Se escute! Deixa aqui! Se escute! Se escute! Se escute! Se escute! Se escute! O que é que é isso? Marulho estranho? Gente! O que é que foi isso aqui? Não entendemos nada. Ele caiu tudo. O que é que foi isso aqui? O que é que foi isso aqui? O que é que é que é que é que é isso aqui? É que foi isso aqui. Sem roupa. Parece coisa estranha. É uma coisa estranha de entrar até aqui. Eu acho que... Eu acho que agora ela já foi. Bora, vamos embora. Vamos sair daqui. Vem, vem, vem. Cuidado! Cuidado. Matrinho, você sabe? Ai, eu vou pegar aquela cola! Deixa! 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 Vamos embora! Agora vem aqui Acho que isso Já era Agora ela está totalmente acordada e a gente não vai conseguir sair daqui nunca Eu já sei, eu tive uma ideia Eu vou jogar isso aqui no quarto dela para fazer barulho E na hora que ela for a gente corre no quarto E tranca a porta Mas será que isso vai dar certo? É muito arriscado A gente tem que botar Você não quis vir passar a noite aqui? Agora a gente vai passar a noite Então vai A gente vai passar a noite Até agora a gente não passou a noite Até agora eu não dormi Eu não descanso Abati a minha cabeça Eu falei Cuidado Cuidado Eu falei Eu falei Eu falei Galera É meio perigoso Amor Amor Eu acho que era melhor a gente trancar a porta ali não Porque minha avó pode entrar a qualquer momento Se esconde 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 A gente vai ter que passar a noite com essa boneca bizarra Mas olha isso, ele tá dando a mãozinha pro outro, Matheus, ele tá dando a mãozinha pro outro Ai meu Deus Que isso cara, vai jogar batata na boneca Para, para Vamos embora agora, agora Tá bom, mas como é que você deixa eu cheio de batata Eu não vou jogar perto A mão, a mão Essa batata aqui Ela tá mordida Mordida de criança Isso é a comida das crianças Meu Deus Vou sair pela porta da frente Vambora, tô cansada disso Vambora, pega o teu chinelo Anda, Matheus, eu logo abro essa porta até meu neném Aaaaaaah 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 Aaaaaaah